O meu pensamento, o meu pensamento foi o seguinte, da gente fazer uma stream, eu dando spec normal, padrão que a gente já tava fazendo Em uma pessoa jogando solo kiwi e, lógico, brincando, tirando sarro talvez Eu não sou a pessoa de tirar sarro, eu não sou, vocês sabem que eu não tiro sarro Mas depois do jogo a gente pode passar dicas pra pessoa pra ela poder tá saindo desse elo hell O que vocês acham? Eu acho melhor spec numa pessoa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer spec numa pessoa Porque semana passada a gente fez dois times, então vamos escolher uma pessoa e aí a gente vai achando o melhor jeito de fazer Ô louco e começou, Hyper Blade está de caim moleque, assistir partida, vamos começar Monokain no prata, então ô sick mind, ele não tá prata cara, ele tá bronze 5 cara, ele precisa da nossa ajuda cara Cara, olha, analisando os times, eu acho que o time do Hyper Blade tá melhor cara Vamos comentar o jogo do Hyper Blade agora E é lógico que a nossa câmera vai ficar na câmera manual e em cima da fera O Hyper Blade, mano Ele que veio de colheita sombria para o Rakim, velho O Rakim é o Caim, mano A potterane não tá muito afim de dar lixo não, tá ligado? Em dias ímpares, como é dia 9, eles não querem dar lixo pra Vai não Ah, Vai tá brava com isso Enquanto isso, o Caim já recebe o lixo aqui e vai começando o jogo nisso, né? Ih, já começou a treta aqui Tristana deu uma dormida Que isso, Tristana? Meu Deus Mas o Hyper Blade, ele tá sendo safadinho Ele tá sendo safadinho, ele vai invadir o vermelho da Vaik Meu Deus do céu, ele já começou Será que vai dar certo? Ih, é, a Vaik vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Ligação da luz ali Vai ficando com boca Ela não tem mais, e o Ignite é gasto e é First Blood na mão da Lux Mas o Brown garante uma eliminação Olha o Ganky na rota superior Cachorrão E Caim Contra Lacoste Mas que jogada de altíssimo nível, cara Pegou o level 6 E acho que ele tá indo pra rota inferior Eu acho que vai rolar doideira aqui, hein? A Tristana pulou O Hyper Blade tem chegado A Tristana foi estunada Flash W Garante A eliminação Olha o bait por parte do Ziggs Swain já foi Não, o Hyper Blade Ele tem uma passiva Ele tem uma passiva, cara Não, não, não O Hyper Blade ele tem uma passiva Toda vez que ele utiliza o W Alguém flecha, cara Isso sim que é jungler de verdade, hein? E a Bot Lane aqui do time azul Vem comprando uma briga Que eu acho que vai dar ruim pra eles, hein? Vai chegando a Vai O Swain Pelo Hill A Tristana usa o salto foguete E agora empurralou É 4 contra 2 Hill já foi utilizada Vai sem ultimate ainda Ela não tá muito afim De usar ultimate Não tem Tá bugado Oh, não, não, não A culpa não é minha, não Aqui tá mostrando que tem ultimate Aqui fala que não A culpa não é minha, não Vai complicar pra tu, Swain Já tomou slow Utilizou o curar ali Hum, Brown Aí foi complicado, né, meu irmão? E a batalha dos dois irmãos continua Renekton contra análogos Quem que vai ganhar? Renekton com pouquíssima vida E o Ziggs não tá afim de ajudar O Ziggs falou assim Não, briga de marido e mulher Não se mete a colher, cara O Ziggs não tá afim O Ziggs tem ultimate O Ziggs tem ultimate Mas, cara Sabe como é que é, né, velho? Briga de irmão ali Velho, ninguém se mete Tá ligado? Ele vai utilizando o seu W pela parede Ele vai tentar o dive E acertou o W Que pra frente Ele vai tomando muito dano da torre Utilizou o smite Meu Deus, Hyperblade O Brown tá no dive junto E... Meu Deus, Brown Aí complica Complica a situação, Riverblade Ele tá procurando o que fazer ainda Ó, ó Rotação da vai pra rota do meio Hyperblade não vai seguir, não Ele vai tirar a visão Na verdade ele passou pela Pink ali Mas falou assim, não Hoje é o seu dia de sorte, Pink Hoje você irá viver Caraca, Hyperblade no counter De angle violento Mais uma vez, cara Mais uma vez Ele invadindo aqui O Swain já teve noção disso Vai rolar a ação aqui agora, hein Vai rolar a ação Já foi utilizado Ele sabe da movimentação do Hyperblade Ele já passa pelas montanhas Ele vai tentando dibrar Ele vai pra direita Vai pra esquerda Se ficar o bicho pega Se correr o bicho come Ô, ô, o Nasus Ele... O Nasus Ele tava meio perdido ali Tava dando uma pafiadinha Ele conseguiu acertar o dive Ele que pegou mais uma stack dos corpos E esse aí é o Dibrador Esse aí é o Dibrador Esse aí é o Dibrador, tá ligado? Ele vazou ainda fazendo o sinal do Ronaldinho, tá ligado? Vazou fazendo o sinal do Ronaldinho ainda Boa, Hyperblade Mais um roubo conquistado aí Do vermelho Vamos ver o que você vai utilizar com ele Olha a rota do meio aqui Tá chegando o bonde Será que vai ter em sec por conta da Tristana? Hum... Aquele abraço Essa é a hora que o Ziggs pinga a bot lane e fala E aí, meu irmão? Hyperblade vai contestar isso aqui, ó Já entrou aqui Acertou o W Mostrou quem que manda E a galera não tá afim de ajudar não, tá ligado? A Ashe falou assim Eu vou farmar bot É bem provável que ele faça o cair em azul mesmo Ah! Judiação, cara Judiação, dona Asus, cara A Ashe tinha ultimate? Não tinha Ultimate da Vaia aqui no meio Ela já vai chegando pra cima Isso, hein? Quem tomou DC? Quem tomou DC? Mata, irmão! Mata, mata! Na rua não tem, na rua não tem Fireplay não, brother Não tem Fireplay não Boa! Eliminação! Solado! Hyperblade matou mais um Garantiu um shutdown para o seu time E agora que vira o perigo É o cair em azul Mas agora que tem que começar os assassinatos Tá ligado? Vai começar os assassinatos, cara Ele tá indo por baixo ali Meu amigo, agora é a hora Mata ela! Não, brother Tu é assassino, velho Ela tá sem escape Decidiu voltar agora Foi... Ai não... Ai faltou confiança Faltou confiança pro garoto Faltou confiança Mas ele tinha tudo, cara W, Q, Ultimate Hum... Ai complicou, velho Foi analisado pelo Swain Ultimate da Vaes já dando dive A Tristana vai se aproximando Ela vai ser tankado E sunado embaixo da torre O Swain vai também ser sunado embaixo da torre Ele tá se curando bastante Ultimate da Lanx Eliminado! E a Tristana acaba sal... Vocês são inimigos, tá? Só porque os dois são Jordan Não querem se bater, não? E o Ronek vai lá assolando O Aronguejo... O Aronguejo da Fábrica de Monstros Vai batendo na torre Flash pra um lado Flash pro outro Hum... Mas aí o Ziggs foi encurralado, cara Ajuda se eu pedir desculpa Ajuda, Lux Ajuda Porque você está ganhando do time do meu amigo A gente vê que a Ashe aqui Ela tá bem forte Ô, louco Olha a agressividade Jogou o passarinho na cara dele Ih, olha o famoso Insec É o famoso Insec Olha... Olha a mencragem dele A Tristana tá machucando E eles vão dar recalco Pra tentar defender o Inipter Mas eu acho que vai ser tarde demais, hein? A gente dá Lux aqui pra cima do Nasus Que vai acabar falecendo E o Minipter tá quase caindo Reaper Blade no 1 contra 1 contra vai Mas essa... Essa... Essa flecha aí é de borracha, cara? Congelou a flecha no... No congelador? Essas flechas de gelo aí? Mas aí tá dando tudo errado Tem uma Tristana da Ivan Tancando duas torres Aí o time tá sendo obliterado, cara Que isso Reação, time Reação, velho Que é isso, cara? Espero o Reaper Blade nascer Pra vocês verem, velho Nasus, o topo foi pra cima Deu o flash Lentidão na Lux Ele tá tentando finalizar Um quezão E é neutralizado pela Ashe Que não tá vendo a vai do lado dela Socando a cara dela Agora ela viu Começou a dar snow E smite O Reaper Blade tá no chase E utilizou o seu Quem vai finalizar aí? Ah! Batido pelo Reaper Blade Duas eliminações É isso que eu gosto, cara A Ashe ali tá... Tá fazendo o TCC Sobre... Massagem e Samuel Drift Tá analisando o mercado Vem dando certo Olha só O Renekton é o novo cliente da massagem Olha só Uma massagem de 69 Com todo o respeito Senhoras e senhores Mas vocês viram ali Ih! Deu certa a massagem, hein? A Trescena vai pra cima Utiliza o seu salto-foguete Já é isso O Nasus vai chegando Ligação da luz Pegando os dois Olha o combo inteiro Mas o Nasus Ele não quer parar Aí ele vai pra cima Outro salto-foguete Ih! Chegou a vai Ih! Cadê o time? Meu Deus Corre daí, Nasão! Corre daí, cachorrão! Já chegou o Brown Pra ajudar ele Erra o Qzinho dele Ih! Chegou o Reaper Blade Agora é a hora Agora é a hora Não há como escapar, cara Ele vai pelo cantinho Já deu o Flash Vai na Trescena Neutralizado Outra ele Meu Deus do céu Agora é a hora Ele vai sair Procando a Dractar Saiu o WQ WQ, WQ Pum! Pum! É Double! É Triple! Meu Deus do céu Vai Reaper Blade Vai Reaper Blade DRIPPLE KILL Do Hyper Blade Ele é o monstro Em Summoner's Drift Insane High Yellow Gameplays Aventuras no Elo Hell, cara Agora é a hora Dos comes e bebes, mano Agora é a hora Dos comes e bebes A few moments later A Trescena já vai Batendo nas torres Do Nexus Já eliminou a primeira Salta o foguete Pra eliminar a segunda Vamos ver com quem Que vai ficar o Nexus Mais 50 Vai ser pra quem É pra vai E é GG Vitória Do time vermelho Relaxa Temos dicas Que vão te ajudar A melhorar Primeiro O que vocês acham? Vocês acham que o Reaper Blade Jogou bem? Ou que ele não jogou bem? Nota 6,5 Meio perdido Razoável Vamos pegar o caderninho Reaper Blade Pega o caderninho E anota Vamos passar umas dicas Pra você melhorar O seu gameplay Nesse tipo de jogo Vou até abrir o Pint Vamos abrir o Pint Vamos estudar pelo Pint Você tinha o Nasus Que é o cachorrinho Desenha um cachorro Cachorro contra um jacaré Um jacaré na rota superior Certo? São as patinhas dele Só que é na rota do topo No mid Você tinha um Ziggs Que é a bomba Contra um Swank Que é um corvo Corvo desenha assim Um corvo Aqui você tinha Ash Que é o arco e flecha Com o Brown Que é um escudo Certo? Brown Cristiano a gente vai desenhar o que? Um foguetão Com uma Lux Essa aqui é a Lux E esse aqui é o mapa Beleza? Esse é o jogo O que que é pra acontecer? Mano Ziggs contra Swank Essa matchup Mano É só farm É só farm Por quê? Porque nenhum dos dois Vai conseguir colocar pressão suficiente Pra matar O Django O Kayn Ele precisa saber Porque mano O Django Você faz Você é a engrenagem do time Você faz o time girar Entendeu? Então cara Você tem que saber Beleza Na rota do meio Eu não preciso me preocupar Cara a preocupação do Kayn No começo de jogo Tinha que ser com o Nasus Contra o Renekton Por quê? Porque mano O Renekton Ele tem uma fase de rota Muito forte Isso só funciona no Challenger Não Não O Kamaki Foi exatamente o que aconteceu Nesse jogo O Renekton Colocou muita pressão No top E você não sabia o que fazer Planejamento de jogo Funciona em qualquer elo Ele é bronze Não tem matchup Existe Cara Existe Confia em mim Que existe Saiba o que é pra acontecer Saiba o que é pra acontecer Por quê? Porque isso aqui é só Teoricraft A gente sabe que pode acontecer Um first blood no mid Um gank level 2 Mas você tem que ter Um planejamento de jogo Nesse começo de jogo O que você tem que saber É quais são as lentes Que você pode gankar Quais são as lentes Que você pode gankar Mano Você vai gankar uma lente Um Ziggs Que não tem CC Contra um Swain Não Não vai O que o Kayn tem que fazer Nesse começo de jogo Cara Ele tem que farmar E controlar a visão Pro Nasus Não se ferrar tanto Quanto o Renekton Talvez dá um gank lá Quando a Vai Não estiver por perto Você vai controlar Onde a Vai está Por quê? Porque tanto você Quanto a Vai Não tem muitos lugares bons Pra gankar A Vai tem o top Que é o Nasus Mas você controlando visão Dificulta pra ele Nenhuma outra lane Tem que CC O que eu acho Que devia ter acontecido É esperar o Ash A Ash E o Brown Pegar level 6 Por quê? Porque mano É uma Tristana E uma Lux O Kayn vem vindo Pela montanha Isso aqui é a montanha Na hora que atravessar A montanha Pum Arrow Da Ash Mano O CC do Brown Tem infinito E mano Vocês só ficam Neutralizando A bot lane deles Cara Depois que o Ash Pegou level 6 Eu não vi gank Com a Arrow Acho que faltou muito disso E tinha bastante target Pro Kayn azul Finalizar Que é Tristana E Lux E faltou isso Nesse jogo Uma escolha Que o Hyperblade Fez Cara Que eu não gostei muito Foi a colheita sombria Porque cara Pra colheita sombria Ela ter efetividade Demora demais Cara Nesse jogo Eu aconselho A quem joga de Kayn Mano A pegar Eletrocutar Essas foram as dicas Essas foram as dicas De hoje Da gameplay A stream acontece Toda sexta-feira Às 13 horas Espero que vocês Tenham se divertido Nós que estamos MuchoGather Bate aí Um beijão Até a próxima sexta E fui